Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje eu vou mostrar pra vocês 10 livros que são protagonizados por crianças. Toda a história que tem uma criança como narrador ou como protagonista é uma história que a gente se emociona porque vai tocar num lado mais lúdico e mais simples da vida. As crianças, elas sempre enxergam o mundo de uma forma muito única, muito diferente. Então eu separei pra vocês aqui 10 livros que tem personagens infantis como protagonistas. Alguns deles são narradores, outros se perdem no meio da terceira pessoa, mas todos eles são crianças. O primeiro deles é o meu queridinho de 2017, que é Todos de Pé para Perry Cook, da Leslie Connor. Esse livro já tem resenha aqui no canal, foi um livro que eu gostei bastante. Vai contar a história do Perry, ele nasceu e foi criado pela mãe dentro de uma penitenciária. Ele tem 11 anos, ele não poderia estar dentro dessa penitenciária. E agora descobriram que ele cresceu ali e a vida dele se complicou, assim como a vida da mãe dele. Então a gente vai conhecer a história do Perry, conhecer como ele enxerga esse mundo. A gente vai defender o porquê que a vida dele não foi ruim, porque ele morou dentro daquela prisão. O segundo livro é um livro que emocionou muita gente ano passado, porque saiu o filme. Que é Quarto, da Emma do Nog. Esse livro aqui concedeu o Oscar ali de Melhor Atriz. Pra Brie Larson, o filme chegou no cinema com o Quarto de Jack. É uma adaptação bem interessante do livro. Esse livro aqui vai contar então a vida de um menino e da sua mãe. Ele nasceu em cativeiro, dentro desse quarto. Ela foi sequestrada e é mantida prisioneira nesse quarto. E ela construiu um mundo pra criar essa criança que é vítima de um abuso que ela sofreu do seu captor. Ela conta pra essa criança que tudo que existe no mundo tá dentro daquele quarto. E é uma história muito interessante sobre a força de vontade de uma mãe pra manter o seu filho sã enquanto se mantém mentalmente sã também. O ponto de vista do filme é diferente, porque a gente também tem uma visão mais forte da mãe. Enquanto o livro é muito mais o Jack. O terceiro é um queridinho aí de alguns anos atrás, que vai ganhar a adaptação pra esse ano. Que é Extraordinário, da RJ Palácio. Esse livro aqui eu acho que todo mundo já conhece, vai contar a história do Og. O Og, ele tem uma deformação facial que faz com que as pessoas não reajam muito bem à sua presença. Ele usa sempre o seu capacete. Mas vai chegar um momento onde o Og vai ter que meio que enfrentar a vida. E esse livro é a forma simples como ele conta a sua história e a sua experiência com as pessoas que estão ao seu redor. O quarto livro não tem nada de bonitinho, a não ser essa edição aqui, que é Menina Amada, William Marsh. A nossa querida Roda, que tem uma personalidade bem marcante e bem duvidosa. Ela vai cometer alguns atos aqui que estão bem longe de ser atos de criança ou atos infantis comuns. Outro livro que é super queridinho, que eu li no final de 2014 ou início de 2015, que é A Lua de Larvas, da Sally Gardner. Eu sempre recomendo esse livro aqui, eu acho que é um livro super subestimado aqui no Brasil. Quando ele saiu, as pessoas deram bola pra ele, mas depois todo mundo esqueceu. Vai contar a história desse menino, então, que ele vive num mundo passado, mas é um mundo diferente, é como se fosse uma distopia no passado, onde o homem está se preparando pra ir à lua. Mas é um mundo bem mais opressor, um mundo separado em camadas. E aí, quando algumas coisas desaparecem da vida dele, ele começa a questionar e querer buscar essas coisas. É uma jornada também bem lúdica e bem legal, que faz a gente questionar. É um livro que levanta aquela pergunta que muitas pessoas se fazem aí, né? O homem realmente foi à lua. Pra não faltar nessa lista, trouxe dois livros ficcionais aqui que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é o mais conhecido aí, que é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Ganhou adaptação cinematográfica aí há vários anos atrás. É uma história que eu gosto bastante, eu até preciso reler porque faz bastante tempo que eu li. É a relação de um menino alemão e um menino judeu, através da cerca do campo de concentração e da casa desse menino alemão, tá? E tem uma cena muito, muito, muito triste no final desse livro. Vale a pena conferir essa história pra quem gosta aí também de Segunda Guerra Mundial. E o outro é um livro que eu li recentemente, que é Resistência, da Finite Konar. Esse livro vai contar a história sobre duas gêmeas que vão parar nas mãos daquele anjo da morte do médico lá, que fazia as experiências com os judeus. E vai contar aqui o ponto de vista dessas duas meninas. E aí eu achei legal trazer aqui pra vocês. Como a etapa indicação, quero falar sobre A Menina que Tinha Dons, do M.R. Carey. Esse livro tem uma resenha bem antiga aqui no canal. Esse autor lançou recentemente um outro livro, que foi Felside. E existe uma adaptação cinematográfica pra Menina que Tinha Dons saindo aí em breve. Esse livro é uma distopia de volume único, que vai falar sobre um mundo onde rolou um vírus ali, alguma coisa que atinge e as crianças se tornaram aqui algo a se temer. E aí existe uma organização militar que tá fazendo alguns testes, tá usando elas meio como cobay ali pra descobrir algumas coisas. E aí uma dessas meninas desse lugar é a nossa protagonista aqui. Esse livro, eu não achei ele sensacional assim, mas eu acho que ele tem um twist muito bacana no final. E eu tô bem curiosa pra saber como ele vai ser retratado no cinema. O nono livro também ganhou adaptação cinematográfica, que é Sete Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. Esse foi o meu primeiro livro do autor, e ele vai trazer uma visão muito interessante na cabeça desse menino. Ele, Sete Minutos Depois da Meia-Noite, ele sempre vê um monstro ali se levantando e vindo falar com ele, contando histórias. E a gente demora muito enquanto leitor pra entender realmente o que tá acontecendo. E quando o choque do final vem, né, da gente descobrir o porquê que esse monstro tá aparecendo pra esse menino. É muito, muito interessante. É uma história muito tocante, que vai falar sobre vários temas importantes também. E a última indicação é um livro que eu li recentemente também, que é de fantasia, que é As Crônicas da Verdade e o Destino. Que a gente vai conhecer uma protagonista bem novinha mesmo, ela tem 9 e 10 anos, mas ela é uma chamer. Ela tem o poder de olhar nos olhos das pessoas e ver absolutamente tudo da vida da pessoa, tudo que ela já fez, todos os erros. E isso assombra as pessoas e faz com que todas elas se afastem. A mãe dela, que também é uma chamer, já sabe lidar muito bem com isso e considera isso um dom. Mas ela enquanto criança, ela sofre muito por isso e várias das coisas que acontecem com ela são bem fortes, porque às vezes você se esquece que você tá vendo uma criança nessa história por causa do peso das situações. Eu acho que é uma série interessante porque traz essa criança como protagonista, mas ela tá passando por coisas que vão um pouco além da idade e que dão um nivelzinho até mais pesado pro livro. Então é isso, essas são as minhas 10 indicações aí de livros com protagonistas infantis. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, me conta nos comentários, que eu tento fazer outra lista falando também, eu tenho mais livros aqui na minha estante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, me conta também se você já leu algum desses livros e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!